toque, 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 é uma brincadeira que existe, existia na época em que a Lava Jato estava atrás do PT que o japonês vai bater na sua porta então isso é um deboche, na verdade é o governo debochando da operação policial porque toque, toque, toque é quando a polícia federal bate a porta de alguém então essa é uma peça burra antirrepublicana, ridícula e que mereceria um pedido de desculpa, ela é burra pessoal, você está ouvindo o que ele está dizendo isso aqui dá grobo hoje de manhã mostrei um vídeo para você, o jornalista dá grobo indo para cima do Alexandre Moraes, não sei se você assistiu assista, dá grobo e agora o outro dá grobo também dizendo que são burros, por quê? ele não está protegendo o Bolsonaro entenda o que ele está falando ele acredita numa perseguição e está óbvio que o governo Lula está perseguindo o Bolsonaro só que ele quer que isso seja feito no silêncio não dê pista não mostre não coloque na rede do governo algo mostrando que vocês fazem parte do negócio meu filho, porque vocês estão mostrando é igual o jornalista que nós mostramos na televisão no dia de ontem que o cara ia dar informação e aí teve que parar aí não sei se você viu depois ele teve que dar informação porque falaram para ele meu filho você já cagou meu filho você já cagou não era para ter dado você já deu agora você vai ter que voltar arrumar uma outra desculpa e dizer que não sei mas agora tem que dar informação você já deu a metade agora tem que falar senão vai pegar mal para a gente na televisão então o que ele está falando aqui se você percebe é a mesma coisa não é que ele está defendendo o Bolsonaro ele sabe que é uma armação política só que agora o Lula por ser um imbecil está deixando muito óbvio porque eles estão colocando em sites oficiais porra aí não dá né aí todo mundo percebe que é você Lula aí todo mundo vê que é perseguição então é isso que ele está dizendo ele não está brabo pelo que está acontecendo ele está brabo porque está ficando claro porque todo mundo vai ver que é uma perseguição então é isso que você tem que botar observar botar agora o vídeo todo e depois a gente tem que analisar um pouco vamos lá brincadeira toque 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 é uma brincadeira que existe existia na época em que a Lava Jato estava atrás do PT que o japonês vai bater na sua porta então isso é um deboche na verdade é o governo debochando da operação policial porque toque 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 é quando a polícia federal bate a porta de alguém então essa é uma peça burra antirrepublicana ridícula e que mereceria um pedido de desculpa agora está aqui ela é burra Sadir ela é burra porque ela politiza uma investigação da polícia federal é tudo que o Bolsonaro precisa era dessa propaganda era dessa propaganda vai ver vai ver que tem uma seco paralela também cheio de bolsonarista porque isso é tudo o que os bolsonaros precisam dizer que é uma é uma não política isso é uma peça política em cima de uma operação da polícia federal então portanto é uma peça burra ela é uma peça antirrepublicana porque o Estado não pode mandar ao mesmo tempo a polícia e depois debochar de quem está sendo vítima de busca e apreensão mesmo que seja um adversário político porque isso é a lógica bolsonarista é a lógica de tratar o adversário político como inimigo então mais uma vez parece que tem essa com paralela também é antirrepublicana o Lula foi vítimo também de toque 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 bateram na porta do apartamento dele depois ele foi levado em condição coercitiva é preciso perguntar se o presidente Lula concorda com debochar aqui a gente tem que parar e educar os nossos jornalistas nós temos os jornalistas brasileiros que precisam ser educados pelas pessoas como eu e você o jornalista quando a polícia bateu na porta do Lula para prender o bandido que então ele tinha sido condenado em primeira segunda e terceira instância tanto é que a pena dele aumentou é completamente diferente o que está acontecendo com Bolsonaro com Dallagnol e com o Sérgio Moro completamente diferente nenhum dos três foram condenados a qualquer crime Bolsonaro não foi condenado Dallagnol não foi condenado e Sérgio Moro não foi condenado e os três estão sendo caçados e estão inelegíveis e querem prendê-los o Lula não meu filho o Lula ele está na ala dos bandidos você pega bandido e você decide o que é feito com bandido desse lado você tem o Bolsonaro você tem o Dallagnol você tem o Sérgio Moro essas pessoas não são bandidas essas pessoas tem ficha limpa essas pessoas não tem nenhum crime em seus currículos diferente do barbudo cachaceiro que tem crime 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 em todo seu currículo se você for em qualquer lugar e procurar você acha então não tenta comparar uma coisa com a outra porque é incomparável você não pode comparar uma polícia federal batendo na porta do Beiramar para prendê-lo Beiramar é bandido condenado é diferente não pode condenar não pode comparar essas coisas então para você entender o jornalismo da Globo para colocar a comparação certa você deve falar com o Lula que a polícia bateu na porta do Lula você compara com o Beiramar quando a polícia bateu na porta do Beiramar essa é a comparação quando você quer falar de Bolsonaro Dallagnol Moro etc aí você fala de perseguição política você fala do que aconteceu sendo na Venezuela em outros países como a Rússia etc então são duas coisas completamente diferentes não podem estar no mesmo contexto porque não são iguais um lado é bandido de fichar suja do outro lado é uma perseguição política porque o Tribunal Internacional dos Direitos Humanos ele é claro quando diz que nenhuma pessoa pode ser inelegível sem que seja julgado e condenado Bolsonaro Bolsonaro nunca foi julgado e condenado cara eles estão investigando Bolsonaro há mais de cinco anos existe inquérito aí que tem cinco anos de inquérito e eles não conseguem encontrar nada porque não tem nada para encontrar então eles fazem um fish expedition eles chegam a esses deputados a esses generais a esse isso aquilo todos eles com um pretexto para alcançar o Bolsonaro o pretexto é sempre o mesmo tentar chegar até o Bolsonaro e encontrar algo que não existe e sempre dão de cara na porta porque não encontram nada aí tem que criar mentira na Globo dizendo que Bolsonaro fugiu de Zetsky Bolsonaro fugiu de barco Bolsonaro fugiu de canoa Bolsonaro fugiu da arca do Noé Bolsonaro fugiu só que não fugiu aí depois volta dizendo que eu errei não errou você quer um fake news você não errou é fake news vamos voltar aqui ao jornalista de quem está sofrendo ali de quem a polícia federal está batendo a sua porta essa é a pergunta que tem que ser feita pelo presidente então é uma peça burra porque politiza é antirepublicana porque o estado não pode mandar a polícia na casa de um cidadão seja quem for e depois debochar e além de tudo é ridícula e cínica porque está dizendo que assim se alguém da dengue bater na sua porta atenda fingindo que é uma propaganda de dengue então realmente seu maior serviço prestado hoje ao bolsonarismo é essa propaganda do governo Lula pessoal não sei se você está reparando mas olha só o vídeo que eu coloquei ontem era o jornalista da Globo falando sobre exatamente isso o outro vídeo que eu coloquei hoje eu posso botar aqui só para você ver rapidinho tá esse vídeo que a gente colocou hoje olha falava exatamente a mesma coisa esse perfil da agência para blindá-la de interferências políticas a investigação em si ela tem de ser feita com muita cautela com muita técnica e a gente percebe que estão acontecendo os erros básicos nessa investigação inclusive que podem criar nulidades e que podem reforçar o argumento de perseguição política é possível que o bolsonarismo fique fique mais forte ainda mais forte aqui você vê que ele fala exatamente a mesma coisa aí aqui esse aqui que a gente botou ontem isso é se tocar olha isso tipo de aliança que parece estranha e oportunista mas é frequente com as atuais regras do jogo eu gostaria de discutir mesmo sabendo que eu devo ser uma das seis pessoas no Brasil que quer discutir essas regras do jogo porque a justiça eleitoral caçou a possibilidade de Lula se candidatar lá atrás depois a justiça eleitoral caçou a elegibilidade de Bolsonaro agora está caçado então houve um dos grandes líderes políticos do Brasil impedido de se candidatar hoje um outro grande líder político do ponto de vista da popularidade não se trata do que eu acho dele impedido de se candidatar há pouco a justiça eleitoral caçou o mandato de Deltan Dallagnol deputado eleito com um grande número de votos e agora há a hipótese bem concreta de que vem a caçar um senador eleito com uma quantidade imensa de votos lá no Paraná então só pra você entender são três jornalistas os três jornalistas que não gostam do Bolsonaro e os três jornalistas falando em perseguição política falando e isso vai fortalecer o Bolsonaro e dois deles na Globo dois deles na Globo jornalistas na Globo dizendo que isso é uma perseguição política e aí o outro jornalista Globo News dizendo que isso aí é um erro do governo Lula de fazer esse tipo de brincadeira etc e tal que também vai fortificar todos eles dizendo que isso vai fortificar trazer força ao bolsonarismo então você vê que são coisas interessantes que nós precisamos analisar essas coisas a Globo falando isso a Globo falando verdade a Globo deu um soluço de lógica agora precisamos entender essas coisas precisamos observar o que está acontecendo então isso aqui é interessante alguém botou aqui o Bolsonaro só falta falar que o Bolsonaro fugiu de submarino gostou desse vídeo todos os dias às 15 horas nós temos uma live aonde falamos de tudo o que acontece no nosso Brasil acreditamos que vamos virar esse jogo tudo o que acontece nos Estados Unidos e também pegamos o final da live e respondemos todas as suas perguntas é uma live que acontece todos os dias de segunda a segunda às 15 horas se o YouTube não te marcar simplesmente entre no canal às 15 horas estaremos ao vivo para conversar com você Deus te abençoe te vejo amanhã às 15 horas tchau tchau tchau